Tivemos uma novidade aí, o Zé Trovão, lembra do Zé Trovão? Pois é, ele voltou, gravou um vídeo convocando os caminhoneiros à paralisação. O caminhoneiro bolsonarista querendo paralisar o país. Não é estranho? Vamos assistir o VT. Mas eu tenho um compromisso com os meus irmãos de estrada, e nós não vamos deixar essa situação do jeito que está, não. Mas presta muita atenção, o Bolsonaro está fazendo tudo o que pode para conseguir viabilizar o transporte brasileiro. E a Petrobras, com esse belo golpe que eles estão querendo dar em cima do Bolsonaro, eles estão construindo uma maneira para que fique inviável que os caminhoneiros trabalhem. Bom, sendo assim, presta muita atenção no que nós vamos fazer. Eu vou pedir para que todos os caminhoneiros não parem de maneira nenhuma amanhã, dia 20 de junho. Que vamos esperar mais uma semana, e na segunda-feira, dia 27, daí sim nós tomamos uma atitude. Nós tomamos uma atitude, daí nós vamos todos para a frente das refinarias, e aqueles que estiverem em Brasília vão para a frente da Petrobras, e daí nós vamos fazer essa paralisação acontecer. Nós queremos 25% de desconto no óleo diesel e 15% na gasolina e no álcool. Se isso não acontecer na semana que vem, a gente vai fazer uma coisa organizada. Bom, a nossa equipe de reportagem ouviu líderes, representantes, realmente representantes oficiais, dos caminhoneiros, e eles negaram qualquer adesão a essa mobilização do Zé Trovão, que é apenas um agitador, um agitador. Aliás, investigado pelo Supremo, deveria estar usando a tonozeleira eletrônica e não se manifestar em redes sociais, então ele está aí desafiando a decisão do Alexandre Moraes. O Zé Trovão foi um dos líderes dos protestos de 7 de setembro, aqueles que trouxeram para a esplanada dos ministérios aqui, essa aqui você vê atrás, nas minhas costas aqui, a esplanada dos ministérios encheram a esplanada de caminhões, de muita gente, e tentaram invadir o Supremo e o Congresso. Então, em função disso, ele foi processado, teve até uma ordem de prisão, depois essa ordem foi revisada pelo Alexandre Moraes e ele passou a usar a tornozeleira eletrônica. E agora estava proibido, ressurgiu das cinzas para tentar provocar uma confusão ainda maior, porque, claro, a paralisação dos caminhoneiros provocaria um colapso econômico no país. Esses representantes, por exemplo, José Roberto Stringassi, representante da Associação Nacional de Transportes do Brasil, NTB, disse que, olha, esses que estão convocando para manifestações são os mesmos que convocaram para setembro do ano passado, tentando derrubar o STF. O caminhoneiro autônomo não vai estar envolvido em nada, em nenhum tipo de paralisação ou manifestação no sentido de derrubar ou apoiar o governo, STF ou o que seja. Eles querem apenas tocar a sua vida. Diz também que o que se espera são pequenas mobilizações aí dessa gente em atos isolados. O Alas Landinho Chorão, da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava também, disse acreditar que não vai haver essa paralisação. Ele deu aqui uma certa razão para o presidente, dizendo que o presidente está buscando uma solução para o caso, tentando tirar a responsabilidade, mas para colocando no colo da Petrobras, que é o que a gente vem falando. Mais cedo, ele gravou um vídeo alertando que o país vai parar naturalmente por não ter condições de rodar. Aí é outra coisa. É outra coisa. Quando eu falo ir para cima da Petrobras, é ir para cima do governo também, porque quem conomei o presidente da estatal é o presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez uma proposta, um compromisso para nós de mudar esse preço de paridade de importação em 2018. Por isso que acreditamos no senhor. Então ainda está dando benefício da dúvida ao Jair Bolsonaro. Coitado. Não entendeu nada. Tchau. 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 Tchau.